Olá, esse aqui é o nosso inclinômetro, ele tem escalas de precisão aqui, uma escala que te ajuda aqui, permite você determinar uma altura de uma certa estrutura de torre, construção de prédios, casas, etc. Bom, usando a lei de Pitágoras aqui. Aqui é um inclinômetro, um nível angular, você consegue determinar aqui a inclinação da estrutura a partir aqui da base dele, está vendo? Você vai inclinando, ele vai te dando uma medida correspondente aqui, tanto para tilt ou optilt. Ele é muito utilizado aqui para ajustes de sistemas de transmissão de micro-ondas, sistemas de televisão a cabo via antenas parabólicas, internet, onde você consegue determinar o ângulo de inclinação da antena. Ou para sistemas celulares, onde você consegue determinar aqui o tilt e a tilt da antena, corretamente, está bom? E vendemos também esse aqui separado, igual nesse anúncio aqui, ou em conjunto com o kit com a bússola. Aí vai te permitir determinar o azimuth também da antena, está bom? É um produto compacto, barato, esse aqui vai com base magnética, é um produto de alta qualidade e ótimo acabamento. Vamos deixar o link aqui embaixo, aqui onde comprar, está bom? E gostou aqui, se inscreva-se no nosso canal e deixe seus comentários. Será um prazer em poder ajudar aí. Um abraço aí, muito obrigado, não se perdeu um pouquinho do seu tempo para ver nossos vídeos aí. Tá? Inclinômetro ou medidor angular de nível aqui, ó. De inclinação. É isso aí. Muito obrigado, um abraço aí. Valeu aí. Até a próxima, gente. Até a próxima, gente.